Godzilla vs Kong vem aí, tá chegando e eu vou falar pra vocês agora quais são as minhas expectativas pra esse filme maravilhoso. Não hoje, você é um brinco de wizard. Avengers! Hot Shoes, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol. E sim, gente, eu tô trazendo vídeos todos os dias pra vocês aqui no canal, então se inscrevam, deixa o like aqui embaixo. Assim como o comentário. E ative todas as notificações, porque sempre que eu soltar um vídeo por aqui, você vai ficar sabendo. Bom, quando saiu os primeiros materiais ali, pôster, trailer, teaser, tudo que foi saindo de Godzilla vs Kong foi me deixando com medo, na verdade, né? Eu fiquei meio ali receosa, com medo de ser uma mistura do que foi bom pra mim, que realmente eu gostei muito, né? De Konguilha da Caveira. E aí, tem o filme do Godzilla, que na verdade eu não gostei tanto. Por mais que eu soubesse que os dois iam ter embate futuro, e esse futuro é agora, eu fiquei meio assim na época. Puts, um é bem diferente do outro, um diretor dirige um, outro diretor dirige o outro, vai virar uma baderna. Lógico que vai ter aqueles humanos inúteis no meio. E aí eu comecei a ver todos esses materiais, brinquedos, estampas, Mechagodzilla. Claro que já saiu lá fora, muita gente tá falando bem, a crítica tá aceitando super bem. Tá ganhando muito dinheiro, inclusive, né? Um lançamento em plena pandemia, assim, tá rendendo uma grana dessa, com certeza. É um filme bom, né? Pelo menos um filme assistível é. Pelo menos entretenimento ele vai ser, pelo menos, eu acho. E aí, esse medo foi passando, porque esse material de divulgação que eles trouxeram, meu Deus, uma coisa mais linda que a outra. O Kong em cima do Godzilla, uma coisa maravilhosa. Aquela cena, eu, meu Deus, eu só quero ver esse filme. E o Godzilla saindo da água, meu pai do céu, que parecia de férias com o ex, versão Nossa Senhora Caixos, meu Deus, não sei. Eu tô no hype, sim. Eu quero muito ver tanto a trama dos humanos quanto a trama deles, que eu tenho certeza que vai ser bem mais focada neles. Até porque, assim, eu espero que seja aquela trama que eu tô esperando, né? Seja o Kong indo pra cima do Godzilla pra deixar ele ali com o foguinho dele baixo, porque pelo visto ele tá pistola, mas a gente ainda não sabe o porquê. Mas, de uma maneira ou de outra, os dois vão acabar se juntando por causa do Mechagodzilla ou vice-versa. Ainda não sei como vai ser essa treta. Eu tô hypadíssima pra assistir e trazer conteúdo pra vocês aqui também. Eu vou trazer vídeo com e sem spoiler. Comenta aqui embaixo o que você tem de expectativa, o que você espera, se você espera aquele embate, pelo menos, no mínimo, uma luta bem feita. Que seja, pelo menos, assim, uma duração de 5, 6, 10 minutinhos, vai. Só de treta dos dois. Me diga que lindo. Os dois, hein, né? É isso que eu quero ver. O mínimo que eu espero. É isso. Se tiver isso, já tá ótimo pra mim. Quero muito saber a sua expectativa do filme também. Não esquece de acompanhar a gente lá nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchuchus! Tchuchus!